Bom dia os amigos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para mostrar os arredores do distrito de Saint Germain que é um distrito da cidade de Paris só que antes nós estamos passando pelo trocadeiro que são dois palácios, um do lado direito e um do lado esquerdo tem uma praça no meio, logo em frente dessa praça tem uma piscina com chanfarias e logo depois do rio Sena fica a torre Eiffel e aí a gente já consegue também observar os arcos olímpicos e vale lembrar que em 2024 as olimpíadas serão Paris então a cidade já está entrando no clima das competições e aí 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 e para ir para Saint Germain a gente vai de metrô e já desce quase próximo ao estádio do PSG tem vários bares aos redores né e tem toda a infraestrutura possível ali aqui o estádio do PSG né que foi reformado na copa de 98 é muito bonito assim e lembra um pouco, muito pouco mesmo o Mineirão foi um Mineirão bem maior aqui é um estádio que fica ao lado do do Parque dos Príncipes e onde fica a loja oficial do PSG também taxa não e aí os dois Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto